fala galera do treinamento forex consultor expert br beleza beleza ver se ele sobe mais tem um nível de fibonacci lá para ele buscar tá um nível interessante deixa subir subir que ele pode dar mais uma alfinetada falta pouco lá vai lá meu filho vai lá meu filho vai 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 essa hora dá uma agonia né e essa hora dá uma agonia por lá a falta pouquinho a falta pouquinho para ela fechar as ordens 99 300 9 500 9 600 10 ó chegou no 10 189 ai meu filho olá 10 e 700 fechou tá maravilha galera tô feliz da vida tá uma conta aí alavancada tá peguei aí uma operação em altamente alavancada e foi bom espero que esse vídeo ajude você aí a vai interpretar algo no mercado tomar uma decisão e bacana tá olha só onde é que o preço foi tá lá lá onde é que tá sentindo a resistência exatamente na linha do canal ó ó aí que maravilha cama de gato galera cama de gato não desse negócio aí tá feliz da vida se nem sabe vamos lá vamos para a próxima até mais chau